Amigos do canal Agro World Hoje trazemos uma história incrível direto do zoológico de Brasília, onde o monça-pintada decidiu dar um show de habilidade e coragem. Fiquem ligados para descobrir os detalhes surpreendentes deste encontro inusitado entre a onça e os visitantes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber todas as novidades do Agro World. Agora, vamos ao que interessa. Na última quinta-feira, uma onça-pintada no zoológico de Brasília surpreendeu a todos ao escalar a parede de seu recinto, ficando cara a cara com os visitantes separados apenas por grades de contenção. Um momento incrível registrado em vídeo. A onça, com sua imponência, se aproximou da grade superior, onde os visitantes costumam fazer vídeos e fotos. Em uma demonstração de destreza impressionante, ela escalou uma pilastra com apenas três movimentos, ficando com as patas em três grades. A adrenalina no ar era palpável. Felizmente, o zoológico agiu rapidamente para garantir a segurança de todos. Uma cerca elétrica foi instalada no dia seguinte como medida pariativa, e o zoológico assegura que não houve riscos aos animais nem aos visitantes. É fascinante como onça-pintada, na natureza, é conhecida por sua incrível habilidade de escalar árvores. Recentemente, encontramos um vídeo incrível que mostra essa destreza única desses felinos magníficos. Como vocês podem ver, esses animais têm uma agilidade extraordinária, capazes de saltar de uma árvore para outra com facilidade surpreendente. Esse comportamento é uma expressão natural de sua adaptabilidade na vida selvagem, onde essa habilidade é fundamental para caçar, observar o território e evitar predadores. Agora, voltando ao incrível episódio no zoológico de Brasília, vimos algo semelhante acontecer. A onça-pintada, em uma demonstração de suas habilidades naturais, escalou a parede do recinto com incrível destreza. E é isso, pessoal! Uma experiência única que destaca a importância da preservação da vida selvagem e a dedicação do zoológico de Brasília em proporcionar uma visita segura e educativa para todos. Não se esqueçam de deixar seus comentários sobre essa incrível história, compartilhar o vídeo e, é claro, dar um like se ficaram impressionados com as habilidades da onça-pintada. Se ainda não são inscritos, aproveitem para se inscrever no canal Agro World para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima!